Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo de Nho, é isso aí, e vamos lá, essa parada é aí gente. Vou pegar um negócio aqui, uma fase aqui de cortes, essas cortinhas aqui, vou inventar embalo. Estão deixando de cima, tem que subir ali, vou ter que trocar aqui. Só tem que não, tem que trocar aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vou te dar uma volta aqui, ó. Eita, o que ele deu para ali? Acho que ele tinha um item. Olha aquele bicho, aquele que derrota. Não. Parece que ele está tudo direitado aqui. Pois é. Não precisa de alguém aqui não, tem que subir direto. Aqui tem um item. Eita. Aqui tem um item. Aqui tem um item. Aqui tem um item. O que é isso? WTF? WTF? Aqui tem um item. 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 O 2, o 1, o 2. Vem para o lado de cá Quer vir para a porrada? Tem outra na frente Aqui tem um bug ou uma otimização É sempre nesse canto Parece que carrega alguma coisa Só naquele canto Olha que doideiro, bizarro Você chega ali Está de boa quando você chega aqui Até que foi É tipo um bug mesmo Bizarro Vamos subir agora De volta Veja a porta lá Algum bicho me viu Não sei onde está Ele está aqui em cima É Deu óbvio Deu óbvio É Coisa não Deu arqueiro miserável Um arqueiro em algum canto Sei que Tem um flash em algum lugar Deve estar aqui Olha ele ali O bicho sem vergonha, tá ligado? Então o bicho caiu aqui Caiu certinho Caralho Esse aqui é bacana Na moral O que aquele bicho fez ali? Não dá pra fazer Ele virou pra cima Ele fez isso aqui, não dá Mas é claro Que o computador tem que fazer alguma coisa pra roubar Implóximo se não fizer É dificuldade Shet on Para Os bichos Pra você é só Se ferra Vou descer Ah, é você? Ah, é você? A gente não foi sem o município que eu periguei assim. A gente não foi sem o município, não foi sem o município. A gente não foi sem o município, não foi sem o município, não foi sem o município. A gente não foi sem o município, não foi sem o município. A gente não foi sem o município, não foi sem o município. A gente não foi sem o município, não foi sem o município. A gente não foi sem o município, não foi sem o município. 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 Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Agora só se for não bater é só deixar levar olha aqui, deixa levar, leva já que está logo para... e aí você falar o outro você falou lá também tem promoção acho que tá uns 15 pontos outra é tipo é que é o fatal bullet 35 39 não foi o último que saiu fatal bullet sorte a arte online fatal bullet é o que tem um online bom e você pode fazer o costume da ação do personagem você não segue a história do personagem principal do anime é o que é o local que eu odeio esse desesperçado é só foi esse mas o lá ele morreu e é o que foi o foco aqui do jogo horroroso o foco está horrível no outro é um foco horrível não pode ficar rindo agora tem hora que o pessoal se mexe ali naquele modo venético e comenta o oráculo você quer mirar o bicho na sua frente ele mira o outro bicho fica que nem o não tem sentido é meio aleatório o foco você quer focar o bicho na sua frente enfoca o bicho que está atrás deve ser essa merda é o que está mais perto é por distância tem que estar na sua frente né tá ligado para você ter controle não tá tipo assim tá mirando vou clicar aqui naquele ali p*** o c*** é que até não fala uma foto o guardiã tinha essa bosta e o pessoal usava não quero uma bosta essa foco está gente eu falei é pior do que aquele jogo lá e eu não só atrapalha você tá no meio dessa porrada aí vai marcar um bicho ele marca um vídeo que tem nada a ver situação, porque você nem tá querendo, você tá querendo bater no range não tem como você bater no range só sem foco o melhor foco é aquele que você tá na reta inimiga, né, tá na sua reta, na reta do seu personagem tá olhando pra aquele cara, ó, vou focar naquele cara, porra, aí já outros 500 o problema é que eu acho que o foco o foco que está aqui, a gente vai falar, o fantasy legal, o 14 porque a tela se adapta muito bem pro movimento aleatório dos bichos, e ao inyo se o bicho começar a dar aquele balão, morre diabo, a cama vai ficar parece que fala mesmo, morre aí, morre aí, morre aí não tô aguentando mais não deu outra caixada quando tá carregando a fase, vai estranho tá 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 eu vejo muito mal a otimização nesse jogo, que tem lugar que você vai, que o FPS vai lá embaixo, velho eu vejo muito mal a otimização nesse jogo, que tem lugar que você vai, que o FPS vai lá embaixo velho você vai levanta o negócio pra 20 aí fica oscilando tipo assim, não tem velho, não tem nada a ver com a parada é tipo, é o Porsche, tá ligado ela foi feita pra PS4 lá quando você vai lá sei lá, mano essas paradas aí é feio, tá ligado como você falou é o Porsche mal feito não tem腳 é muito feio, cara sei lá esses jogos que vende o console velho pode ver todos eles são bugados a Rockstar então é o melhor de todos para fazer assim é caga Under Brance forte com o PC sei lá é de propósito o cara, sei lá, pegar um PC da NASA pra jogar um jogo de Lego tá ligado PC da NASA PC da NASA PC pro Twitch pega 2.180 tá lá pra montar no minicacho com RTX lá é desse jeito tá doido tem aí tem tem demais o o o o o Eu não sei que raid esses bichos não podem ver, ele já joga lentidão e tira o meu ataque Se esse bichos não for isso, pega lá e coloca um bichos com um buff e faz isso Tá louco, ia ser chato o negócio Aí eles colocam atributos para você reduzir o que aconteceu Pelo amor de Deus, ia botar um atributo para... Meio feio né Que coisa? Que coisa? Que coisa? Que coisa? Caralho A base interessante que eu aparei no Xbox é um game clássico que você faz alunos de um aplicativo Quando você vai ver o seu jogo, ele carrega o vídeo do jogo, em game aparece a faidinha do vídeo Quando o FPS tá puxando a sua placa, tá f*** do trailer Simplificando, a porra do trailer que eles colocam lá, é o game play, é tipo se tivesse não clonado mesmo Eu tô lá botando que eu vou queibu, pô, vamos ver esse jogo aqui, aparece lá, a parinha do afterbunny GPU puxando, CPU puxando Não tem nem nada no final Nada, mano, pra quanto ponto todo mundo vai aguentar? Como é que é o negócio? Aqueles auto-words lá, cara, eu não gostei do resultado não, hein Zelda? Outer-words Outer-word Ah tá Aqui não é leve não, tá? Tem a qualidade muito boa do que ele jogou quando eu joguei Tem a qualidade muito boa do que ele jogou quando eu joguei O ping pass Jogo muito bom aquele jogo Porra, fizeram um DLC pra ele dar, não sei que condição é Fizeram mais coisa, tá super caro, se não tivesse feito eu não teria que fazer isso absurdo Absurdo Que maneiro, tem um RPG, tem negócio de RPG de tática, turno misturado com um de ação, essa parada é maneiro, mano Tem algo muito boa, mas é só isso... Então o jogo que é um jogo de tiro vai e vai ver no meu performance Tem algo que é difícil Tem algo que na verdade Tem algo que é沒事 Tem algo que é difícil Tem algo que é difícil Pode ser Tem algo que é que não tem Tem algo que é difícil Pô, se o cara vier com uma pistola, tu já esquece, ó, eu vou bater nele, vou defender e bater nele, e se for pegar, né, pra ter... Tem aqueles especiais lá, que quando você joga especial, trava até o bicho que fica dando um especial, tá vendo? Especial é... Especial é, não tem como cancelar sua especial. Dá o comum, vir da especial, o bicho fica punzivando a pagada toda. Como é que merda é essa que foi agora, velho? Pelo amor de Deus! Por que? Que que foi? Que ferro! O que tá falando aí? Belinha, 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 belou! Pega o pau, se não coloca. Ali, 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 ali. Pega ele, pega ele! É violência! Tô jogando RPG Maker aqui, com 600 Megabytes, que não puxa muito PC. Não tem bastante PC. Tá? O RPG é o que você faz, é o que você monta no jogo. Levinha é uma sua que tá montando. Mostrando tudo que eu tô falando. Sei não. Vai metade e fica metade. Que que eu quiser. É, ele fica mais forte. Esse é o seguinte, vem! Onde ele fica. Aí, vem, rapaz. Onde ele fica? 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ter que ver um SPA daqui maiores aqui pra poder voar ali São de 40 em 50 por aqui E a cara aqui ó Isso aí, bota nem o bicho errado Cara, não vi o bicho errado, mano Pega o Paulo, pega o Paulo 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 Ouçam Pega o Temple Pega o pacifico Pega o stop Pega o Agora você não fez o disparar não, ia lá né bicho? A chave, a chave aí filho da mãe E aí Polo, o corpo é um palo 13 minutos, abaixa a parada Nas caixas véi Injusteces é fogo mano, monte de injusteses Fica tranquilo, quando você terminar já zerou, você ganha, faz igual o Nioh